All of my young and some savages running your traffic, you up with them packages, rob you for bricks Viajar pra onde? Você não entende, não sobrou nada O que? O que você quer dizer com resolver as coisas? Como você? Talvez eu não queira Já pensou nisso? Olha aqui, preste atenção seu imbecil Você não pode falar pra ele sobre carne O que eu fiz? Eu me mataria se eu soubesse Uma merda Se você vai ficar conversando com seus amigos imaginários Talvez queira esperar até estar em uma zona sem zumbis Samuel, vem pra cá, agora Vamos lá, vamos lá O que fazemos agora? Nos armamos, achamos um bom lugar pra defender e damos porrada, é isso Como assim aceitar nosso destino? Eu não entendo do que você está falando, Samuel A Alice deixou bem claro Aceite seu destino Nós já estivemos aqui antes? É isso aí galera Beleza? Aqui quem fala é o Fire E hoje eu vou trazer pra vocês aí O modo zumbis aí do PlayCop 2, mano Do mapa Die Rising aí Die Rising, sei lá Alguma coisa assim, mano É da DLC Da DLC Revolution, mano Esse mapa aqui é muito top, mano Eu joguei algumas vezes nele Mas eu não sei porra nenhuma nesse mapa, mano É muito difícil jogar nele A gente se perde, mano Eu sei lá, mano Eu lhe perco toda vez Pra jogar essa bosta, mano Caralho, mano Tem uma chavinha aqui Cadê? Vamos pular pra cá Vamos caçar uma peça aqui Pra gente fazer uma arma aqui, mano Que eu sei aqui Cadê? Parece lixo Mas nunca se sabe Vê galera Tem um lugar aqui Que dá pra gente descer, mano Eu nem sei mais, velho Onde é aqui Eita porra É aqui, mano É aqui a gente vai lá pra baixo É, já me perdi aqui, mano Esse jogo aqui é Filha da puta do zumbi, mano Opa, é por aqui Começar com os teus Vamos fazer uma arma aqui, mano Se eu juntar essas duas partes Ele vai Meta Será que eu quebrei? Seu zumbi arrombado Você tá me zoando? Tô mesmo, velho Tô mesmo Tirar mais pernas Fazer mais dinheiro Olha na patinha, moleque Eu tenho que caçar as outras peças, mano Caçar as peças Pra mim fazer a arma, mano É difícil achar essa peça Essas peças Tá tudo lá pra cima Ah, eu preciso abrir Cadê o zumbi, velho Cadê o zumbi, velho Pincar o seu lixo Eu dou o zumbi aqui, moleque Mas eu acho que Eu tenho a metralhadora lá fora Que é melhor Porra Me perdi de novo Achei aqui, ó É a AK-74U, mano Essa arma no Black Hopes 1, mano Eu lembro, velho Nossa senhora Essa arma é muito boa, mano Vem cá Vem cá, seu zumbizinho Lixo Toma isso aí, ó Filha da mãe Que atira só na cabeça Tem sumbo sobrando? Tem sumbo sobrando? Só cinco, só, cara Vem, vem, vem Vem, seus lixos Eita, porra, mano Hoje não Ah, era pra abrir a porta Juntar dinheiro aqui Pra mim abrir isso aqui, mano Que eu tenho que subir Da pra cima Pra mim fazer essa arma aqui Muito foda Eu tenho quase mais bolas Do que balas Tem mesmo duas, caralho Olha se o cara for Ter três ovos, né, mano Ou quatro ovos Sei lá, né, velho O cara é um mutante Tá ligado? O cara ter três ovos Quatro ovos Cê é louco, mano O cara é um monstro, velho Ah, não percebe Eita, porra Esse crito aí, mano Toma esse, ó A zumbia Zumbia fena O lugar aqui é cheio de trepe, mano Que louco Vamos pra gente cair lá pra baixo Se perder aqui Cadê, zumbi? Eu quero, zumbi Aqui, mano Depois a gente vai começar a subir Nesses elevador aqui, mano Mas tem que ligar a primeira energia Lá em cima A gente vai começar a subir Eita, porra Caralho 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 Cadê, zumbi, velho? Cadê agora? Cadê? Isso acontece com frequência demais Vai ser só com esse Burro, mano Eu peguei a porra Eita, porra É isso aí É isso aí, mano Morre Morre Sua mãe é minha Sua filha da puta Ah, caralho Filha da puta Morre não? Eita, porra, mano Cala a boca aí, ó Sua vadia Fecha essa porra Do sabor Caralho Filha da puta Morre, caralho Seu lixo Seu lixo Volta De onde é que você veio Seu arrombado Porra Eu levei um susto Do caralho agora, mano Você é louco Deixou um pocado aqui, moleque Toma aí, ó Toma aí, ó Morre Eu sou infeliz Deixa eu abrir Essa merda aqui logo Vai, vai, vai Porra Caralho Parece que eu me foda, moleque Aqui, achei mais uma peça aqui, mano Mas não faço ideia Vem, vem, vem Tananá, nananá Olé Olé Me encaixa como uma luva Na porra do pé Falta pouquinha peça agora, mano Acho que não tem mais nada aqui, não Acho que a peça deve estar ali dentro, velho Nós temos que abrir Qual porta? Fudeu Qual porta que nós abrimos agora Pra abrir aquela ali Deixa eu dar uma olhada ali Acho que aquela ali vai abrir, mano Ah não, mano Fiquei trancado na porra do caralho Quase que eu me foda ali, moleque Porra Deu merda Caralho, mano Cadê a porra das peças, moleque Pô, tomei perdido, velho Caralho, mano Não é possível Opa É a mesma peça Ah, não é possível, mano É a mesma peça, mano Olha aqui a porra da porta aqui, moleque Que era pra abrir Era só tentar dar volta, velho Eu sou muito trouxa, mano Ah, mano, eu nunca joguei essa porra Eu joguei pouco também Seu zumbi filha da puta Vai até um pente do zumbi do mate, hein, moleque Caralho Imagina se tivesse buraco ali, mano Eu ia descer e ia cair lá embaixo Eu ia criar um saco de batata lá embaixo Vamos ver, eu acho que agora dá Não, não é possível Tá faltando mais peça Não dá pra pedir pro nerd juntar essa merda toda? Isso mesmo, nerd Porque puta que pariu, hein Caralho, mano Não sei onde é que tem mais peça nessa porra, não, moleque Falta porra do litrinho, né Do extintor Sei lá que caralho é aquela peça, mano Eu tenho que achar, mano A pecinha tem que tá por aqui Ah, velho, eu me perdi de novo, mano Não é possível Cala a boca, seu zumbi filho da puta Achei Achei, moleque Achei Achei, velho Agora nossa arma tá ponta Pronta Ponta 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 de quê? De faca? Porra, vala demais, moleque Cê é louco E agora, hein Meleidificador Litificador, mano É o litificador, mano Eu vou derrubar esse zumbi, mano Olha que massa Filho da puta Ó, galera Vou ensinar vocês como é que desliza, mano Ó Ó Ó Dá um tiro mais ali, ó Aí cê vem correndo aqui e pula, ó Tapou a trevira que nem um quiabo, moleque Ó É doido, moleque Isso aqui dá pra... Nossa senhora Isso aqui é treta por zumbi Vou fazer isso cair dentro desse buraco aqui, mano Tá ligado, ó Caiu só, roubado Ah, mentira que eu fiz isso, mano Puta que pariu Agora que eu vi a merda que eu fiz, moleque Eita porra Eu troquei a porra da... Nossa, fodeu, mano Ah não, mano Eu sou muito trouxa Eu troquei a arma, velho Porra, mano Troquei a porra da pistolinha Pistolinha da... Eita porra Vou ter que usar essa arma, meu Quem é o próximo pra minha arma derretedora? Eita porra Ó o zumbi tá perdido Cai lá pra baixo, ó Filho da puta Adeus, muchacha Filho da puta O cara é o zumbi Cai lá pra baixo, mano Se fodeu esse arrombado Caralho Eu preciso de dinheiro, mano Eita porra Caralho, fodeu ali Eita porra Engola essas granadelas Só filha da puta Eita, agora fodeu, moleque Ah, vai tomar no cu, mano Caralho Olé, mano Eu escapei, mano Vocês não me trouxam, moleque Porra, caralho Filho da puta Eita porra Cadê a arma, mano Eu preciso da arma Cadê Eu tenho que vir Por aqui Tem, tem, tem Chega aqui Virou Virou de novo Viremos aqui fora Peguemos a nossa arma Pega a arma, ô caralho Hoje não Hoje não Isso mesmo Sou filho da mãe Hoje você não me leva, não Morto vivo Escorregadio Isso mesmo, mano Você tá ligado Que nós ganhamos troféu Agora, moleque Voltei aí, galera Olha esse zumbi lixo aqui, mano Querendo pegar eu aqui O zumbi nem dá conta Esse arrombado Deixa eu focar a minha câmera aqui, mano E minha câmera não tava focada Acho que deu uma melhorada agora, mano Porra não, velho Fodeu, mano Fodeu Fodeu, 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 mano Não vou conseguir passar daqui, moleque Porra, filho da puta Olha aí, mano Filha da puta Caralho, mano Olha que arrombado Que lixo essas carnicinhas, mano Filha da puta Morre, ô filha da puta Você não utiliza não, sua arrombada Sai daqui, ô carnicia, lixo Porra Como é que mata? Porra Filha da puta de carne Prefira a carnice do Black Ops 1, mano Caralho desses lixos aqui, moleque Ah, vocês querem porra de tiro Toma-se então, filha da puta Chopa Chopa minha arma nova aqui, ó Filha da puta Vem pulando Vem, seus filha da puta Vem, seus lixo Parece aí, caralho Toma, toma, toma Toma, toma Ah, peguei a porra da munição em cima Filha da puta dessa munição, mano Caralho, mano Que merda, mano Que merda Que merda Vamos pocar embora daqui, mano Cadê? Vou deixar ela ativar a porra dos negócios Já ia me ter ativado, mano Caralho, onde é que vai, mano? É por aqui Chega aqui, virou aqui Aí a gente vai correndo, correndo, correndo Pimba, moleque Inha, toma Su filho da puta Foi esmagada, moleque Vai, sobe, 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 sobe Sobe, 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 ô caralho Porra, subi mortal agora, moleque Eu também tenho Toma isso, ô lixo Aqui joga demais, moleque Tá ligado? Sobe algum Pelo amor de Deus Sobe, porra Abaixa, corre Vamos vazar, moleque Não dá não, velho Porra desse zumbi Filha da puta do caralho, moleque Vai, 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 vai Sobe, faz alguma coisa, ô caralho Ó o zumbi bugado, mano Olha o cozinho dele ali Toma aí, ô filha da puta Seu lixo Morre, ô Filha de uma égua Falou, ô seus otários Vamos subir, mano Vamos ver onde é que vai dar isso Nós estamos subindo Nós estamos subindo Nossa, nós vai chegar lá no céu, moleque Nossa, galera Nós aparecíamos lá do outro lado, mano Porra Eu não sei jogar isso, mano Filha da puta Cala a boca, ô Filha da puta Fazer trepe pra aquele zumbi, mano Ele não vai subir aqui Aquele filho da puta Fica aí, ô Ô seus arrombados Eita, porra Fudeu, moleque Eu também desci junto, velho Ah, toma no cu, porra Filha da puta Eu mesmo caí na minha trepe, moleque Toma no cu, porra Esse zumbi arrombado do caralho Filho da puta, mano Que zumbi lixo, mano Então é isso aí, galera Se inscreve aí no meu canal Deixa seu like aí Quem não é inscrito aí se inscreve, beleza? Então, pra me ajudar aí Vamos chegar sem cair Até antes do final do ano aí, beleza? Então, se vocês gostarem aí Deixa aquele like delicioso Gostoso Pra mim trazer mais vídeos aí Dos zombies aí, mano Eu tenho os zombies do Black Ops 3 Zombies do Black Ops 1, mano Então, até o próximo vídeo aí Falou? Tamo junto Vamos lá E aí E aí E aí E aí Obrigado.